Há 75 anos, os Estados Unidos entravam na Segunda Grande Guerra. Foi depois do bombardeamento de que foi alvo a base naval de Pearl Harbor no estado do Havaí por parte da aviação japonesa. Nas cerimónias participaram sobreviventes e veteranos, homenagens que aconteceram pouco por todo o país. Em Pearl Harbor, recordou-se a importância de ser-se parte de uma nação que passou pela guerra. Temos hoje uma preciosa oportunidade para refletir sobre o que significa ser um patriota, para refletir sobre o que significa ser parte de uma nação que passou pela guerra e sobre o que custa e em que nos beneficia a liberdade. O ataque a Pearl Harbor deixou mais de 2.400 mortos. Foi na altura um dos ataques mais trágicos da história. Entretanto, o primeiro-ministro japonês falou numa visita à Pearl Harbor. Será o primeiro líder japonês a fazê-lo. Tchau, tchau.